Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Começa agora uma nova série de estudos sobre as bem-aventuranças ensinadas por Jesus próximo ao Mar da Galileia. Mas antes do estudo, eu estou aqui para convidar você, primeiro, para se inscrever no meu canal, segundo, para dar o seu like, e terceiro, para ativar o sininho e receber todas as novidades. E se esse vídeo, de alguma maneira, ajudar você, eu peço gentilmente que compartilhe com os seus amigos. Obrigado e bom estudo! Música Um dos textos da Bíblia que mais me impressiona está registrado no Evangelho de João, capítulo 7. Os sacerdotes, que constantemente buscavam atrapalhar o ministério de Cristo e até desejavam sua morte, mandaram soldados para prendê-lo. Agora, ouça com atenção o que vai acontecer. O Evangelho de João, capítulo 7, versos 45 e 46, diz assim, Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram, Por que não trouxestes? Responderam eles, Jamais alguém falou como este homem. Extraordinário! Eu gosto de imaginar a cena. Os soldados chegaram para prender Jesus, mas por um minuto pararam para ouvi-lo e se apaixonaram pelos seus ensinos. Agora, eu gostaria de convidar você para irmos juntos para a região do Mar da Galileia. Sozinho sobre um monte, Jesus passara toda a noite em oração pelos discípulos. E quando o dia amanheceu, dirigiu-se com eles à praia, onde bem cedinho já uma multidão o aguardava. Eram pessoas vindas de todos os lados. Além, é claro, dos moradores da cidade da Galileia, havia gente da Judéia, da Pereia, Decápolis, Idumeia, Tiro, Sidon e da própria Jerusalém. Todos ouviram das grandes coisas que Jesus fazia e tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar a todos que eles desejavam. A praia ficou pequena. E como não havia mais espaço para que todos ouvissem a sua voz, Jesus abriu caminho entre a multidão e voltou para a encosta da montanha. Buscou um lugar plano, onde havia espaço aprazível para aquela vasta assembleia. Sentou-se na relva, os discípulos também fizeram o mesmo, e a multidão também copiou o exemplo. Os discípulos se comprimiram em torno do Mestre, como pressentindo que algo acima do comum estava para acontecer. Eles esperavam que Jesus anunciasse qualquer coisa relativa ao reino, que na compreensão deles, Jesus deveria em breve estabelecer. A multidão também estava possuída de um sentimento de expectação, e as faces ansiosas testemunhavam profundo interesse. Você consegue imaginar a cena? Todos sentados naquela encosta verde da montanha, esperando as palavras de Jesus? Os corações estavam cheios de expectativa com relação à glória futura. Escribas e fariseus sonhavam com um dia em que eles teriam domínio sobre aqueles odiados romanos. Já os pobres camponeses e também pescadores que ali estavam, esperavam ouvir a certeza de que as suas pobres cabanas, a comida escassa, em breve tudo seria trocado por mansões e uma vida de luxo. Todos os corações freniam com a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado diante das nações, como o escolhido do Senhor. E a cidade de Jerusalém é, clara, exaltada como a cabeça de um reino universal. O Evangelho de Mateus nos capítulos 5 a 7 registra todo o discurso feito por Cristo naquele dia. E eu queria ler com você agora Mateus capítulos 5, versos 1 e 2. O texto diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados. Isso mesmo. O termo bem-aventurança descreve a obtenção e posse da parte do homem de um estado de felicidade definitivo e total. Na realidade, a bem-aventurança é o próprio Deus participado pelo homem, quer de maneira parcial, através dos dons concedidos às criaturas, quer de forma complexa, através da comunhão de vida com Ele. Jesus começa o seu discurso inaugural com uma proclamação de felicidade. E ao fazê-lo, retoma as promessas de felicidade ligadas à lei de Moisés e às proclamações de felicidade, que os salmos de Davi prometem aos que observam e põem nele a sua esperança. Há outro interessante detalhe aqui no Evangelho. Os primeiros cristãos distinguiam o querigma da catequese. O querigma, ou grito do arauto que traz uma notícia, é o primeiro anúncio de uma mensagem. E depois, da adesão dos ouvintes, vem a catequese para aperfeiçoar a sua instrução. É bem evidente que esse discurso de Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, não é um querigma. Ele é antes uma espécie de catequese para os novos convertidos. Aqueles que foram atingidos pela mensagem de Cristo, uma espécie de programa que lhes mostra agora como deve ser sua vida daí por diante. Agora, o que a palavra bem-aventurança representa para você? Quando você ouve esta palavra, que sentimento ela evoca? Para o nosso dicionário, bem-aventurança é um estado de profundo bem-estar, suprema e completa felicidade. A busca pela felicidade não é algo exclusivo de uma época ou de uma geração passada. É algo que todas as pessoas, em todas as gerações, desejam. Quem é que não quer ser feliz? Não é verdade? A palavra bem-aventurança é um estado de profundo bem-estar. A palavra bem-aventurado, ela vem de um termo grego que significa abençoado. O termo é makarios, abençoado. A bênção, por sua vez, representa coisas boas. Portanto, na mentalidade das pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, as bem-aventuranças ou ser bem-aventurado era receber coisas boas. A bênção, por sua vez, oftentimes. A bênção, por sua vez. Legenda Adriana Zanotto